Você já ouviu falar em tubetes? Esse é o nome de recipientes que são utilizados na produção de mudas florestais. No manejo desse tipo de muda, os tubetes podem contribuir com o controle da nutrição e a proteção das raízes. Porém, o que se observa atualmente é que os recipientes mais utilizados nesses casos são os derivados de petróleo e esse material restringe o desenvolvimento das raízes. Por aqui, o Programa de Pós-Graduação de Agronomia da UESB está em busca de uma alternativa para esse problema por meio de uma pesquisa. O estudo avaliou a qualidade de mudas de eucaliptos sendo produzidas em recipientes biodegradáveis, os chamados paper pots. Os resultados mostram que, além das mudas possuírem um alto padrão de qualidade, os paper pots reduzem o impacto ambiental. A ciência da UESB é um alcance das suas mãos. Acesse www.uesb.br barra ciência na UESB Acesse www.uesb.com.br Acesse www.uesb.com.br Acesse www.uesb.com.br